Agora, a categoria vai ser a hamburgueria mais amada do Brasil. Galera, eu vou passar os numerozinhos do que aconteceu nessa categoria que foi doideira. Muita gente falou, meu, o que vocês não fazem em uma categoria de voto popular pra galera poder votar e falar quem é a melhor hambúrguer? Tipo, beleza, hambúrguer perfeito, vocês comem hambúrguer todo dia, toda hora, mas eu quero falar quem é, quem eu mais gosto. Então, lançamos a categoria hambúrguer mais amado do Brasil. Foram 13 dias de votação, 18 dos 26 mais do Distrito Federal, estados representados, ou seja, teve votos de 18 estados, mais de 600 hamburguerias citadas. Impressionante, porque teve muita gente que fez campanha, mas mesmo quem não fez campanha, teve muita gente citada, só porque a galera, de fato, gosta bastante de vocês. Parabéns. Parabéns. E foi legal que a gente abriu realmente pro Brasil inteiro, né? Quem quisesse participar, tava aberto. A única regra era acertar o arroba do Instagram. E foi um pouco difícil. Muita gente não acertava, digitava qualquer coisa, mas a gente computou os votos que valeram que acertou. Foram real. 70 mil votos. Impressionante. De verdade, a gente ficou muito impressionado. Tem prêmio grande aí, com muitos anos de casa, que o recorde de votos que já teve foi 42 mil votos válidos, hein? Tem prêmios que a gente se inspira, admira, tá? Calma. Prêmios que a gente se inspira, admira e são muito legais, mas que, pô, a gente teve 70 mil votos neste prêmio. Bom, vamos ver então o vídeozinho. Vamos ver se vocês identificam alguma coisa nesse vídeo aqui. Amanda, o que você tem a dizer? Eu quero saber se vocês têm ideia do que faz as hamburguerias de vocês serem amadas pelos clientes de vocês. Ou deixar uma pergunta. O que vocês têm feito pra manter o amor do cliente de vocês pelos negócios de vocês? Isso faz muita gente amar a hamburgueria de vocês. A gente sabe que não é grátis nada, né? Mas tudo bem. Um, dois, três, quatro. Eu quero saber que vocês têm feito pra gravar no banheiro. Vocês têm feito pra ficar em casa. Vocês têm feito para fazer as hamburguês. Vocês têm feito pra gravar no banheiro. Vocês têm feito pra gravar no banheiro. Se inscreva no canal. What's the secret to keeping the love alive for so long? Para esse prêmio, nada mais justo que darmos os créditos para quem fez a primeira vez essa brincadeira aqui no Brasil, que foi o voto popular de hamburguerias. Para a surpresa de vocês ou não, quem vai apresentar esse prêmio? Marcos Vigorito, do Guilherme do Hamburguer! Marcão, obrigada por ter topado. E eu já vou te passar o microfone com uma pergunta. A gente teve pouco mais de 70 mil votos válidos, mas no total foram mais de 300 mil. Na época que você fazia o ranking, já tinha robô? Já, já tinha. Já tinha robô. Porra, já tinha robô, já tive que desclassificar a gente. Para quem não sabe, eu já trabalhei com tecnologia, então para mim era fácil de fazer isso. E eu sempre fazia coisas para evitar que rolasse os robôs na votação. É complicado, hoje é muito mais, eu imagino, porque hoje a tecnologia está muito mais avançada. E a galera quer muito o negócio. É verdade. Fala aí o histórico, Marcos. Você fez duas vezes, é isso? É, a Jones é uma que sempre colocou robô para ganhar. Por isso que ganhou. Ganhou duas vezes. E aí eles falaram para mim, não, não, a gente te paga uma anuidade para você não fazer mais o prêmio. E aí você... Ah, tudo na base do Pix. Eu soube que eu não tinha o campeão. Agora eu não vou fazer mais, então. Quando que você fez a primeira vez, Marcão? Quando que você fez o primeiro? Puta, eu não lembro assim de cor, mas deve ser lá para 2015, por aí. Sério? Não, acho que até antes, na verdade, porque era uma coisa que é assim. Na real, a primeira vez que eu fiz foi por quê? Para entender. Eu pensei na questão do voto popular, mas na época a rede social não era tão forte quanto é hoje. Então, para mim, a vantagem era ganhar visita no site. Então eu ganhava visita e as pessoas conheciam o Guia do Hambúrguer por conta da premiação, porque era a hora que aí era o contrário. Eu sempre estava lá divulgando hamburgueria, mas no prêmio do voto popular era a hamburgueria que me divulgava. Então, eu ganhava duas vezes nesse caso, né? É um gênio. A gente vai falar os três mais votados do terceiro para o primeiro, tá, Marcão? Aí pode abrir, vai falando. Agora está contigo. Foram mais de 600 hamburguerias citadas. O primeiro lugar teve algumas dezenas de milhares de votos. Sem robô. A gente teve que contratar junto da nossa equipe. Tinha um cara da inteligência que fica na Irlanda, inclusive, e ficava monitorando o tempo inteiro para a gente ir cancelando os votos de robô. Teve até hamburgueria que a gente chegou a conversar com algumas hamburguerias. Eram os próprios clientes tentando ajudar a hamburgueria botando robô. Então, não era a hamburgueria fazendo. Muita ajuda quem não atrapalha, né? É verdade, né? É melhor acreditar, né, nesse caso. Eu também via... Eu falava, ó, estou desclassificando por causa de... Ah, não, mas não fui eu, paciente. Mas alguém usou o seu nome. Bom, vamos lá. Terceiro lugar, Marcão. Mete bronca. Terceiro? Terceiro. Então vamos lá. É, mas eu vou pedir para subir, tá? Terceiro lugar, La Fritaria Sorocaba, São Paulo. Esse cara engajou. Parabéns. Ô, e da hora, mano. Acho que ninguém aqui me conhecia. Não é não? Engajou. Mas isso é trampo de engajamento. Parabéns. Parabéns. Boa, boa. Eles contrataram um robô que o Fabrício não identificou. Vamos para o segundo lugar. Que rufem os tambores. Do Will Burger, Guaporé, Rio Grande do Céu. Parabéns. Foto, 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 foto. Parabéns, parabéns. Vai lá, Marcão. E finalmente, o primeiro lugar. Quem será, né? Será que é de São Paulo? Quem acha que é de São Paulo? É, aí eu já não sei. Eu acho que vende muito pouco, hein? Está vendendo pouco essa hamburgueria. Primeiro lugar, JSK, Manaus. Aê! Só dá ali. Só dá ali. Só dá ali. Só dá ali. Sim, sim, sim. É isso. Parabéns, parabéns. Galera, hamburgueria mais amada do Brasil. Vão de Manaus, hein? Caraca, impressionante. Olha lá, foto do Aê, troféuzinho. Aê! Muito obrigado, rapaziada. Hamburgueria mais amada do Brasil. Isso é louco. Forte, né? Cara, muito bom. A gente sente isso no dia a dia, na hamburgueria. A gente quer agradecer muito a galera de Manaus, que votou bastante. E, ó, o prêmio é nosso. Vamos levar para Manaus, vamos levar para o Norte. Obrigado, galera. Valeu mesmo. Muito bom. Você esperava que esse prêmio estava confiante? Cara, a gente sabia que estava concorrendo, mas é muita gente boa pelo Brasil. Muita hamburgueria grande. E a gente ficou feliz demais, cara. De verdade. Entendeu? No meio de um monte de gente aí, a gente ficou bem feliz com essa votação. Legal. Parabéns. Valeu. Obrigado. Tamo junto. Valeu, Manaus.